Os dados do Censo Escolar deste ano devem ser enviados até o dia 15 de agosto pelos gestores de escolas públicas e particulares. As informações ajudam a avaliar a educação básica no país em suas diferentes etapas e modalidades. Ensino regular, educação infantil e ensinos fundamental e médio, educação especial e também de jovens e adultos. O Censo serve ainda como referência para a formulação de políticas públicas e também execução de programas que preveem transferência de recursos públicos, como merenda, transporte e distribuição de livros didáticos. As informações sobre rendimento, aprovação e reprovação e também abandono escolar servem para determinar o índice de desenvolvimento da educação básica, o IDEB, indicador de qualidade do ensino no país. De São Paulo, Leonardo Meira. Legenda Adriana Zanotto